Fala, torcedor colorado! Tudo bem? Tudo certo? Vamos falar do mercado de transferências para o Internacional que está pegando fogo. A proposta por Gustavo Scarpa foi confirmada nas últimas horas. O Inter foi atrás deste jogador, fez proposta a Norton Forest e falta apenas o acordo com o atleta. E é aí que pode pegar. E eu vou te contar daqui a pouquinho o porquê. Um zagueiro daqui da América que está no radar do Internacional. Segundo as informações da imprensa do país deste jogador, ele viria para o Inter para brigar por titularidade. Vamos falar sobre ele. E ainda a reta final das eleições do Colorado. Algumas definições na chapa de Roberto Melo poderão ganhar grandes novidades na próxima semana. E eu vou te trazer alguns nomes que poderão estar acertados com o Roberto Melo já para a próxima semana. Então te inscreve, deixa o like ativo, o sininho de notificações e bora para o conteúdo. É isso então, gurizada. A reta final de campeonato brasileiro termina agora na próxima quarta-feira. Depois, no sábado, o Inter tem a questão da eleição. Vai decidir o seu próximo presidente. Se vai continuar com o Alessandro Barcelos ou vai dar uma chance para o Roberto Melo. Então tudo começa a esquentar, principalmente mercado de transferências. O mercado da bola começa a dar uma esquentada às negociações. E nos últimos dias, nessa última semana, foi muito falado novamente o nome de Gustavo Scarpa. O Internacional teria feito uma proposta ao Nortigan Forest pelo passe do jogador. Uma proposta de 4 milhões e meio de euros para a contratação de Scarpa. O Nortigan teria dito isso aí. Beleza. Legal. É esse o valor que eu quero. Pode levar e é todo de vocês. Ele tem contrato por lá até metade de 2026. Não conseguiu se acertar. Não conseguiu desempenhar muito bem por lá. Acabou fazendo uma temporada não legal. Não teve nenhuma assistência, nenhum gol. Foi emprestado a Olimpiakos da Grécia. Por lá também não teve nenhuma assistência, nenhum gol. Então o jogador que tem contrato de empréstimo até junho de 2024 estaria no radar do Internacional já com esta proposta efetivada. E o Nortigan teria gostado da proposta do Inter e dado o joinha para o Inter conseguir avançar com a proposta para o jogador. E aí que tudo para. E aí que tudo emperra. Porque o Gustavo tem essa visão de que ele está com 29 anos, faz 30 no início do próximo ano. Muito difícil ele viria para o Brasil, conseguir se desempenhar, conseguir se fazer um bom jogo. Dificilmente ele entraria de novo no radar de clubes europeus. Então ele tem essa visão, essa tentativa. Como ele tem um contrato longo ainda até 2026 com o Nortigan, ele queria tentar mais uma vez. Ele queria tentar de novo. Ver se conseguia desempenhar, permanecer por lá. Então ele está nessa dúvida se volta para o Brasil ou não. Pendendo bem mais para ficar na Europa. E uma outra questão, é cascalho, é dinheiro. Ele tem um contrato longo, até metade de 26, na casa dos 2 milhões de reais. Então para ele vir para cá, no mínimo, dos mínimos, teria que empatar no seu contrato. E teria que fazer uma proposta de tempo parecida. Então tem essa questão do dinheiro também. E aqui no Brasil é difícil pagar 2 milhões de reais por mês para um jogador bem complicado. Tem que ser o cara, né? O Grêmio paga para o Soares, mas com a ajuda de investidores. Agora pagar 2 milhões para um cara assim, não sei. Aí vai uma questão de cada um, se o Inter conseguiria ou não. A questão do Soares ainda tem a questão de imagem e tudo mais. O Scarpa já não é tão forte assim na imagem. Mas é uma questão de negociação que o Inter teria que ver, teria que fazer com o próprio jogador. Neste momento é isso que pega. É a questão do salário e a questão da vontade do jogador de querer vir e voltar para o Brasil jogar aqui. O Atlético Mineiro foi um clube que estava muito interessado no passe dele. Acabou recuando também por conta do salário. Então tem toda essa questão para se desenvolver nos próximos dias. Mas o Inter fez sim essa proposta e o Norte assinalou com tudo legal, tudo joinha. Pode seguir então, beleza? Bom, zagueiro argentino no radar do Internacional. É isso aí, estamos falando de Alexandro Barbosa. Jogador de 28 anos, está jogando no Libertá do Paraguai. Tem contrato até dezembro agora de 23 e não deve renovar. Não deve renovar, o Libertá está meio mal das pernas. Não tem um valor para dar uma valorização para o jogador. E ele estaria muito próximo de deixar o Libertá já em dezembro. O que acontece? Está no radar do Inter, segundo a imprensa paraguaia. Só que tem uma questão. O Inter tem concorrentes. O Atlético Mineiro também estaria interessado no passe do jogador. O Serro Portenho também do Paraguai estaria muito interessado no passe do jogador. Canhoto, 28 anos, jogador jovem ainda. 1,93m, ou seja, jogador alto. 41 jogos, 5 gols, 2 assistências. Um jogador muito forte na bola aérea. Viria para brigar por titularidade, segundo a imprensa paraguaia aqui no Internacional. Viria para cá para brigar. É um jogador de muita qualidade, segundo eles por lá. Então, vamos ver quais os próximos passos do Internacional. Se vai avançar ou não pelo Alexandro Barbosa. Um jogador que está livre. Se é um jogador que promete tanto assim, o que pegaria seria a questão do salário. Se o Inter entende que o jogador quer ganhar muito ou não. Enfim, vamos ver. Tem as luvas também, né? O jogador, quando fica livre assim, tem a questão da luva e tal. Então, vai uma questão de negociação. Vamos ver os próximos passos aí. O zagueiro argentino, 28 anos. Alexandro Barbosa, segundo a imprensa paraguaia, pode aparecer no Internacional. Para a gente encerrar, gurizada. Reta final de eleição, última semana, estamos entrando aí. Dia 9 é a eleição do Pátio, onde o sócio vai decidir quem é o próximo presidente do Internacional. Ou seja, no sábado da semana que vem, quarta-feira, termina o Campeonato Brasileiro. Última rodada. E no sábado, a eleição, então, para a escolha do novo presidente. As informações de hoje pela manhã que o Meneghetti trouxe lá no seu canal é de que o Roberto Melo está acertado com o Alexandre Matos para ser o executivo caso ele venha vencer as eleições. Caso o Roberto Melo vença no próximo sábado, em janeiro, o Alexandre Matos, que hoje é CEO do Atlético Paranaense, ele tem muito mais poderes do que um executivo. Ele é um cara bem grande lá no Atlético Paranaense. É quase um braço direito do Petrálipo lá. Então ele viria para ser o executivo do Roberto Melo e desembarcaria em Porto Alegre já em janeiro para trabalhar no Internacional. Outra informação de bastidor também. E aí é uma informação que precisa se confirmar nos próximos dias. Porque essa informação dá conta de que tanto o D'Alessandro quanto o Abel Braga pediram desligamentos de seus clubes já para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então encerra a rodada Cruzeiro, encerra a rodada no Vasco. E aí eles já se desligam de seus clubes e viriam para Porto Alegre para trabalhar na campanha de pátio. Trabalhar não, né? Para dar o seu apoio e tal, aquela questão da imagem e tudo mais, nessa reta final de eleição. Então a informação que a gente tinha era que o D'Alessandro e o Abel não gostariam de se meter nessa questão política, embora estivessem apoiando o Roberto Melo e estivessem fazendo parte desse projeto do Roberto Melo para a próxima temporada caso ele venha vencer as eleições. Mas a última informação dá conta de que os dois sim teriam pedido o desligamento de seus clubes porque eles têm contrato até dia 31 de dezembro tanto o Abel com o Vasco quanto o D'Alessandro com o Cruzeiro e estariam dispostos a fazer campanha para o Roberto Melo nessa reta final de eleição. Vamos ver, vamos ver. De campanha, na verdade, né? A eleição acontece no sábado. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, gurizada.